Autoridades e representantes do governo do estado participaram do primeiro seminário de inovação e melhorias do programa Primeiro Emprego Durante o evento foram apresentados os resultados da contribuição dos jovens que estão trabalhando em órgão de secretarias estaduais Já foram mais de 8 mil beneficiários e que em todos os locais onde nós temos jovens do primeiro emprego Nós temos elogios por parte da administração em relação ao desempenho, a proatividade, a disposição e a seriedade, competência e também a inovação que eles trazem muitas vezes no serviço É muito gratificante a gente ver o governador, o governo do estado em busca de que esses jovens possam de fato se cadastrar Atualizar suas informações cadastrais de endereços, de dados, para que a gente possa manter e ampliar a quantidade de jovens inseridos no programa Primeiro Emprego Além de combater o desemprego entre jovens, o programa estimula melhores resultados em sala de aula A oportunidade para estudantes com melhores notas Ele tem que ter boas notas, ele tem que ter boas condições, tem que ter bom comportamento Então o que é que nós fazemos com esse programa? Encaminhamos as pessoas para melhorar a sua qualidade de vida O programa já deu oportunidade de trabalho para mais de 8 mil adolescentes, jovens e adultos Com direito a carteira assinada, férias, válido de transporte, ticket de refeição e plano de saúde Chance que Cauê aproveita já há dois anos O primeiro emprego foi tudo na minha vida, foi uma mudança na minha vida Depois do primeiro emprego pude acessar também o nível superior na Universidade Federal do Reconcavo da Bahia Dando continuidade aos meus estudos, como técnico agrícola Estou fazendo uma graduação em licenciatura em educação do campo de ciências agrárias Obrigado Obrigado